A próxima ideia é sugestões de lembrancinha. Essas garrafinhas, isso é super legal. O que eu posso fazer com elas? Muitas coisas, como por exemplo, chocolate coloridos aqui dentro, que você vai fosquear a superfície do vidro e vai colocar chocolate. Aniversário das crianças, as garrafinhas, nominho do teu filhote aqui nela. Vai ser um charme, uma lembrancinha totalmente diferente. E artesanato na rede, é claro, trazendo essa lembrancinha para você. Você vai se casar? Faça um pergaminho com o convite do seu casamento. As iniciais aqui, diferente, gente. Brinque, ouse, isso é a graça. Então, vamos fazer a técnica? Fita adesiva. Eu vou estar demarcando novamente a região que eu não quero deixar fosca. Isso aqui. Corto e reservo. E aqui, olha, nós temos as nossas etiquetas adesivas. Coraçõezinhos, estrelinhas, bolinhas. Vamos aqui com nossas bolinhas, olha. Vem aqui e vai brincando com ela. Lembrando que poderia ser as iniciais do teu filho ou o nome completo. E ganhar um dinheiro no mercado das lembrancinhas. Olha que graça. Isso aqui. A partir daqui, você vai estar criando a tua lembrancinha. Se você não encontra esse vidrinho na sua cidade, aqueles vidrinhos de papinha de neném. Pasta fosqueante. Pincel cabo vermelho e cerdas macias. E vamos passar sobre todo ele. Lembrando, etiquetas adesivas bem firmes sobre o vidro. Pressiona. E vai aqui, olha. Fica um chá, minhas garrafinhas, olha. Três minutos depois, vamos remover, olha, o produto. Simples. E você já vai ter a sua garrafinha fosca. E a gente vai secar. Você vai visualizar o efeito fosco na tua peça. E aqui fica a ideia da lembrancinha para aniversário, casamento. E aí Legenda Adriana Zanotto